Oi, pessoal e vocês aqui do meu destrói, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês uma nova atualização que parece que teve dentro do Roblox 2. E parece que essa atualização também deve estar até no mobile. Sim, você que joga no mobile deve ter chegado também exatamente essa nova atualização. Que atualização que é essa, minha história aqui que tá acontecendo? Calma lá, assista o vídeo até o final pra eu estar explicando tudo certinho, bonitinho e cheirosinho, beleza? Bom, galera, o que acontece é o seguinte, olha só o que o Barcelão acaba falando aqui. O Roblox atualizou o app do Roblox, que agora, quando você ativa uma função, faz até a animação que alterações foram alteradas. Meu Deus do céu. De primeira vista, reconheci na hora que é igual a do Minecraft. E ele mandou um vídeo, galera, e eu quero ver junto com vocês, porque pode ser que essa atualização não chegou pra mim. Vamos tá vendo aqui. 3, 2, 1. Olha só, galera, tá lá, ele tá no servidor VIP, beleza, olha só, ele vai clicar ali, beleza, ele vai clicar, clicou. E ali em cima apareceu, mudança do status do servidor privado bem sucedida, cara. Muito, mas muito bacana mesmo. Meio que mostra que realmente atualizou e realmente funcionou, cara. Isso que eu tô achando muito, mas muito bacana mesmo. Bom, de primeira mão, eu quero ver se atualizou também dentro do Roblox de navegador, né? Você que joga aí no navegador. Vamos tá dando uma olhada se atualizou ou não, beleza? Tô aqui já no meu servidor de PIG e vou tá desativando isso. Vamos ver. Aqui aparece desse jeito, beleza. Fala que mudou ali, enfim, cara. Parece que realmente, galera, aqui no de computador aparece só desse jeito. Não aparece aqui em cima no cantinho nem nada do tipo. Mas, 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 eu tenho o Roblox 2 e nós vamos tá entrando lá dentro pra gente tá dando uma testada e ver se realmente mudou ou não, beleza? Bom, já estou aqui dentro do Roblox 2. O que eu vou fazer agora é muito, mas muito simples. Eu vou tá vindo aqui em descobrir, vou tá pegando um jogo chamado PIG, exatamente, né? Vou tá pegando o PIG aqui, ó. Vamos tá pegando o PIG. Tá aqui, PIG Season 4. Vamos clicar agora em servidores VIPs. Aqui, ó. Vamos clicar em servidores que eu acho que vai dar pra gente tá achando, ó. Achei aqui a parte. Vamos criar um servidor privado. Vou colocar o nome como teste, exatamente desse jeito. Vou clicar em comprar, personalizar e eu quero ver essa nova animação. Ela vai tá aparecendo mais ou menos aqui em cima. Vamos ver. 3, 2, 1. Olha só a nova animação que aparece, cara. Eu, sinceramente, galera, não gostei disso. Por que que eu não gostei disso? Muito, mas muito simples. Você clica aqui, às vezes a galera nem percebe que teve isso daqui. Eu acho que deveriam deixar, pelo menos, o fundo verde. Que daí se destacaria bem mais do que, por exemplo, só aparecer isso aqui escrito. Eu sei que vai ter gente que vai reparar nisso. Eu sei que outras pessoas nem sequer vai tá reparando, cara. E sim, isso é um problema porque ele não vai saber se realmente foi atualizado ou não. Então, eu acho que deveria aparecer, pelo menos, uma notificaçãozinha aqui em cima verde, galera. Ou então, sei lá, por exemplo, no tema branco aparecer preto e no tema preto aparecer branco. Pra dar um destaque maior. Mas parece, velho, aparece literalmente muito, mas muito camuflado. Você só clica aqui e pronto. Se você se distrair, você nem vê o que mudou na página. Mas teve aqui mudança do status do servidor privado bem sucedida, cara. Que negócio de louco, galera. Que negócio de louco, cara. Eu realmente falo que é negócio de louco. E olha só, meu Roblox 2 bugou completamente, cara. Que beleza. Eu adoro quantos... E vocês puderam ver que realmente, né, galera, tá totalmente estranho isso. Eu gostei, cara. É interessante. Porém, 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 eu acho que eles deveriam deixar o negócio verde ou alguma coisa mais chamativa. Porque, literalmente, a pessoa nem sequer pode perceber essa nova mudança, cara. É um negócio realmente muito, mas muito absurdo. Isso daí, umas coisas que o Roblox faz que, cara, você fica tipo assim... O que que tá acontecendo? Não é possível, cara. Será que é realmente isso? E realmente, galera, acontece e tá aí. O Roblox atualizando, fazendo umas atualizações bem, mas bem duvidosas. E agora, eu vou tá fazendo o seguinte. Eu abri meu Roblox Mobile pra gente ver se também acabou mudando aqui ou não. Vamos tá pegando o jogo Pig aqui, Season 4, beleza? E vamos tá fazendo a mesma coisa que a gente fez. Acredito que também atualizou no Roblox Mobile. Vamos vir aqui. Configure. Perfeito. Vamos ver. 3, 2, 1. Testando, vamos ver. Ah, olha só. O do Roblox Mobile tá igual de computador ainda, cara. Que negócio da hora, cara. Que negócio estranho também. E olha só. Pelo menos, quando aparecia esse verde, você, mano, percebia, né? Que atualizou alguma coisa, que mudou alguma coisa. Mas ali no Roblox 2, não dá pra perceber absolutamente nada. E isso é péssimo, galera. Mas enfim, né, galera? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Basicamente, se você não entendeu o vídeo, deixa eu explicar melhor pra vocês. Teve uma nova atualização no Roblox 2. Eu acho que vai tá chegando pro Mobile em breve. Quem sabe até pro computador. Que sim, mudaram os servidores VIPs, galera. É um negócio realmente muito, mas muito bizarro, cara. E sim, eu preferi o antigo. Porque o antigo, pelo menos, parece que ele se destaca mais. E também parece lá que atualizou. Esse novo aí parece que não mudou nada, cara. Você clica lá pra atualizar e nem percebe que teve atualização. Realmente muito, mas muito ruim. Mas, no entanto, é só isso mesmo que eu queria mostrar isso pra vocês, beleza? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! 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 Tchau!